Fala galera, beleza? Filote Balinari aí voltando mais uma vez pra série Como os Goleiros Defendem. Vocês fizeram a enquete lá no Instagram, eu mandei a perguntinha, vocês responderam qual era o goleiro que vocês gostariam de estar vendo aqui novamente no canal ou um novo goleiro, tô trazendo dessa vez o goleiro Lucas, do Corinthians, exatamente. Vocês pediram aí, mandaram lá, quero ver o goleiro Lucas, quero ver o goleiro Lucas, entrei em contato com ele, ele aceitou participar aqui do canal então. Então bora lá analisar como o goleiro Lucas defende. Esse aqui ó, hoje atualmente no Corinthians, vamos estar analisando mais um vídeo dele quando eu tava jogando lá no Magnus, foi um vídeo que eu achei aqui bacana no YouTube, que vai ter vários detalhes, vários insights, várias coisas bacanas que vai ajudar você goleiro a aprender o estilo dele e até pegar ali uns macetinhos, umas coisas que vai ajudar você, beleza? Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ajuda nós aí, nós estamos crescendo aí cada vez mais toda semana, trazendo conteúdo bacana pra vocês aí. Então já escreve, deixa o like, ativa o sininho, porque tem todo vídeo segunda, quarta e sexta, tem vídeo bacana pra vocês aqui. Fora os Rio Shots lá no Instagram também, tem bastante Rio que eu tô soltando lá no meu Instagram, vou deixar com o Instagram aqui do lado também. Entra lá, se inscreve, ajuda a gente lá, que nós estamos crescendo no Instagram também, estamos chegando a quase 200 mil no Instagram. Beleza? Então bora lá, ajuda lá. E é isso, galera, vamos aprender como é goleiro Lucas aí, defende? Bora pro vídeo. Fala, galera, beleza? Filote Barinari aí trazendo mais um vídeo top pra você, mas tô passando aqui antes do vídeo pra falar pra vocês. Se você é um goleiro e tá tendo dificuldade em fazer queda rasteira, o espacate, ou se é aí na base no um contra um, aqui embaixo na descrição eu deixo pra vocês aí o meu curso online com vídeos mostrando como você pode treinar, como você pode melhorar e se destacar como goleiro. Então clica na descrição aí, cai pra dentro, vem treinar comigo, beleza? Segue o vídeo aí, tamo junto. Bora lá, galera. Como o goleiro Lucas defende? Esse daqui, goleiro Lucas atualmente no Corinthians, né? Fez a segunda temporada no Corinthians aí, renovou, já tá com o time do Corinthians aí. Primeiramente quero agradecer, valeu, Lucas, por ter aceitado aí participar, obrigado por deixar eu analisar você e seu estilo. Nós já nos encontramos algumas vezes aí em São Paulo, então quem sabe agora no meio do ano, desse ano aqui, a gente se encontre novamente. Tá indo pro Brasil, vamos ver direitinho se a gente consegue bater aí, arrumar uns negócios bacanas, umas clínicas, um treinamento pra você. Se você é de São Paulo, se você é de qualquer outro lugar aí do Brasil, deixa nos comentários aqui falando de que lugar você é e falando, pô, Filó, vem pra cá na minha cidade, tem um negócio bacana. Se você é algum time, algum clube que tá aí, quer trazer uma coisa bacana pros seus goleiros, quer trazer um treinamento, quer que eu leve aí alguma coisa bacana pra eles aí, ensinando todo esse ensinamento que eu passo pro pessoal aqui no canal, levar aí pra sua cidade, entre em contato, manda mensagem aqui comigo, manda mensagem lá no direct, lá no Instagram também, pra gente tá conversando e pra tá organizando. Quero quanto antes organizar isso daí, pra gente já poder já preparar uma coisa bacana aí no Brasil. Beleza? Galera, chega de resenha, o Lucas tá aqui, o Instagram dele tá aí embaixo também, já segue ele lá no Instagram dele, beleza? Segue ele lá, tem muito conteúdo, muita defesa, o cara, meu, é um cara que tá treinando, se dedicando, você vai ver o estilo dele, é um goleiro que joga sem cotoveleira, então assim, muitos galera, pô, Filó, o goleiro precisa de cotoveleira, precisa de joelheira, galera, o que eu sempre comento é que joelheira é o fundamental pro goleiro no futsal. Hoje, pra você jogar um nível um pouquinho mais alto, você quiser melhorar suas técnicas, a joelheira é essencial pra o goleiro, né? No caso, pra fazer saídas, fazer um contra um, poder se jogar mais fácil no chão quando você vai querer diminuir o espaço, você vai ver que o goleiro Lucas, ele utiliza muito isso aí, de encurtar o espaço com os jogadores quando ele tem um tempo de explosão. Então, ele é um goleiro não muito baixo, ele é um goleiro forte, ele é um goleiro que joga sem cotoveleira, então, meu, vamos aprender bastante coisa com ele, beleza? Então, chega de resenha, bora pro vídeo, vem comigo aqui, vou tá abrindo aqui já pra gente já soltar já a aprender aqui cada vez mais com ele aqui, beleza? Bora lá, partiu. Quero agradecer também, vou dar o pauso aqui primeiro, agradecer aqui, ó, Futsal HD, pra galera do Futsal HD, vou deixar aqui o vidinho deles também, aqui, ó, entra aqui neles, entra lá, galera do YouTube deles aí, ó, Futsal, TV Futsal HD, o vídeo que tá aqui que eu tô passando pra vocês, ele tem mais parte, eu não peguei o vídeo todo, que eles são 12 minutos de vídeo, então a gente vai parando, vai analisando, então não dá pra analisar todas as defesas. Eu peguei algumas, a primeira parte ali, tem bastante conteúdo bacana, se você quiser assistir esse vídeo completo, vai ter que entrar lá no YouTube do TV Futsal HD, vou deixar aqui embaixo o linkzinho, entra aqui embaixo, vê o vídeo completo lá que tá top. Ligadão, galera do TV Futsal HD, não é a primeira vez que eu pego com o vídeo deles lá, tem vários, eles fazem vários vídeos bacana, então é legal você entrar lá, seguir eles também lá, beleza? Então bora pro vídeo, voltando aqui pro vídeo de novo aqui. Ó, o Lucas já tá pondo esse paradrapinho no dedo, ó, a galera tem lá, ele tem o estilo dele de colocar lá, eu vou tá trazendo também um vídeo que o pessoal me pede bacana aí, do negócio de paradrapo. Bora, aqui ele tá no Magnus, tá? Tá fazendo uma partinha de aquecimento lá, algumas partes dele de pegadinha, ele já vai entrar na parte já dos vídeos, beleza? Pode ver, sei cotoveleira, ele é um goleiro muito ágil, tá? É muito independente, você vê ele bem fortinho, os caras, ah, goleiro forte não é ágil, ele é totalmente diferente, o cara tem uma explosão, tem uma agilidade, tem velocidade, tem garra, não tem medo da bola, se joga mesmo, vão aprender bastante com ele aí, beleza? Então bora pro vídeo. Aí já começa logo com uma bola com um passo pro segundo pau, você pode ver que dá um passinho pra frente, depois já vai pro segundo pau recuperando, ó, uma queda à meia altura, já esticando os braços lá, ó, ó, show de bola, já vai fechando o ângulo, não ficou moscando não, foi lá e já fechou o ângulo já, bacana. Ó, recuperação, olha a passada que ele faz pro lado, vocês pegaram essa passada que ele faz aqui pro lado? Vou voltar aqui, ó, vou voltar aqui. Galera, vou parando, tem que analisar, porque não tem jeito, tá? Importante, vou pegar aqui a carnetinha vermelha que a gente destaca mais. Ele já tá quase, olha onde ele tá o posicionamento dele, ele já tá quase no limite da área, ou no limite ali da área, já que não dá pra ver direitinho aqui na posição, mas ele tá no limite da área, tem o cara conduzindo a bola pro um contra um, então ele chegou no limite da área, ele não saiu que nem um louco em cima do cara fora da área, dando carrinho, que sei o que coisa. Por que que ele não fez isso? Pra você prestar atenção aqui no jogo, tem um outro cara no segundo pau, eles estão aqui, ó, um cara aqui, ó o outro correndo aqui, que tá na frente do zagueirão dele aqui, do fixo dele, o lateral ala aqui que tá recuperando, só que tá dois jogadores contra ele só. Ele não sai desesperado no cara, mas ele fechou o ângulo do cara da bola, e galera, é muito importante, quando você fecha o ângulo do cara da bola, não é pra você se jogar nele, mas ele vai obrigar ele a fazer uma opção, e quando ele fechou o ângulo, ele deu a opção pro cara do quê? Meu, você só tem o passe, você só tem o passe. Daí o que acontece? O cara tá conduzindo a bola, tá em uma velocidade muito rápida, ele tem que dar um passe muito bom pro cara do outro lado ali, pro cara conseguir acertar. Mas olha o movimento das pernas do Luca, o deslocamento lateral que ele faz pra ele entrar com o espacate. Ó, parou, ó, já mudou o corpo ali, o cara deu o passe, ele já tá dando a passada pro lado, ó, ó, ele já tá dando a passada pro lado pra recuperar, que ele sabe que tem um cara chegando aqui, ó, que a bola já tá indo pro outro lado. E ó, olha, olha a passada que ele dá, olha o movimento das pernas. Ó, um, dois, pá, já estica o espacate lá, ó, chegou junto com a bola. Galera, é muito importante a reação. Você que é goleiro, tá vendo dois caras contra você, aqui é uma aula pra você já tá aprendendo, tá? Só essa ceninha aqui, dá pra gente parar e ficar resenhando aqui, mó cara, mas não é isso o intuito, vou mostrar bastante coisa. Esperou, fez o cara da bola decidir, se ele chutasse, ele estaria na bola, o cara deu o passe, ele não fechou o olho, ele não virou a cara em nada, ele acompanhou, entrou ali com gesto técnico, o jogo entrou com mais espacate, você podia entrar com uma queda, o que você acha que é melhor, mas é importante você meter, deixar os caras decidir quando é dois contra o goleiro. Fez top, ó, espacate ali, show de bola, e ele é esse goleiro estiloso mesmo, que sai gritando, sai comemorando, eu gosto, eu gosto que dá um gás, dá um gás pro pessoal que tá marcando do time, isso aí é bacana, cara. Você vai ver várias defesas dele, plásticas também, porque ele é um goleiro que tem uma explosão nas pernas, dá vários saltos, várias pontes, ó lá, mais um manual tá ali pulando, e você vê, sem cotoveleira, eu faço isso daí, acho que dá uma estourada no cotovelo, costume, galera, é costume, tá? Mais uma defesa, aça top, duas mãos na bola, é uma bola importante, ele tem bastante que sair, com duas mãos na bola, já vi ele várias vezes fazendo defesa, olha a reação, olha a velocidade, galera, vou voltar, vamos voltar mais uma aqui, ó, vou voltar, aí o pessoal fala, pô, mas ele é forte, não é aquele devagar? Não, olha a velocidade que ele tem, defendeu, caiu, bateu no chão, ele bateu no chão, já tá levantando de novo pra outra bola, defendeu de novo, ó lá, show de bola, olha mais uma reação, chute meia altura, pancada, ó lá, boa, boa, posicionamento, vamos lá, olha onde ele tá pra ele fazer a defesa, galera, ele não tá debaixo do gol, tá? Ele, ele utiliza bem o posicionamento também, é um goleiro que joga muito pra frente, porque é um time, ó lá, o cara tá chutando, tinha dois, ó, tem dois caras do time dele aqui já, ó, na bola, ele podia ficar paradinho aqui assim, ia ficar mais difícil pra ele, porque ele tá, três, quatro passes pra frente, pronto, pro chute, ele tá fechando o ângulo do gol, não jogue debaixo do gol, galera, não joga debaixo do gol, que isso aí você vai tomar gol bobo, ó lá, deu dois passinhos pra frente, ó o posicionamento, ó o deslocamento lateral, tá seguindo, armou, ó lá, quedinha, meia altura, com as duas mãos, você vai ver que ele faz bastante também o espacate com a mão, ele segue muito a mão, isso é importante, porque às vezes você faz o espacate, a bola tá meio alta, você vai com a perna, a bola passa por cima da perna, ele já vai com a mão junto, isso é bacana aqui, que ajuda ele bastante a defender umas bolas que às vezes vai passar, ó o deslocamento no escanteio, bora lá, vou voltar, ó como é que ele segue a bola no escanteio, isso é muito importante, ó, a bola saiu numa bola cavada, ó, a bola tá indo daqui, ela vai, ela tá indo aqui, é esse lado aqui, ó, ela tá saindo daqui, ela tá indo pra uma cavada aqui, ó, nos 10 metros, ele tá aqui, você pode ver que ele tá seguindo, ele não fica, galera, você tem que ser rápido, tem que seguir a bola, e tem que ter um deslocamento legal lateral, pra você ter um posicionamento legal no gol, eu só tenho um vidinho agora no Rios aí, que tá no Instagram, sobre posicionamento, se você tá tendo dificuldade de não saber onde você tá direitinho no gol, dá uma olhada nesse vídeo, e ele usa muito bem isso, ele usa muito bem o deslocamento e o posicionamento no gol, você pode ver que ele vai andando, ó lá, ele vai seguindo, passinho pro meio, posicionou, cabecinha olhando pra bola, armou, ó lá, pum, defendeu, já tava pronto pra outra bola, defendeu, ó ele levantando já, não mostrou ali, já tava levantando já, ó lá, essa bola aqui é difícil também, ó o jogador na frente dele, ó, ele não fica lá debaixo do gol, armou, foi pra chutar, ó, pra trás, bem longe dos 10 metros, quase no meio da quadra, ó, ó o cara na frente dele atrapalhando ele aqui, ó, e olha onde ele tá, ele tá brigando com o cara lá, ó, isso que é importante sempre ficar procurando a bola, ah o cara entrou na minha frente, eu não vi a bola, não é desculpa, tá, ah o cara passou na minha frente, tem que ficar procurando, tem que estar de olho na bola, goleiro tem que ficar de olho na bola, não tem desculpa que passou lá, o cara eu não vi, vai ter hora que você vai perder, mas tem que ficar procurando lá, beleza? ó, andou, esse aqui foi difícil, ó lá, ó lá a bolinha meia altura, que ele vai com a perna meia aberta, e a mãozinha junto, beleza? galera, isso é importante, ó lá, essa daqui que eu falei pra vocês, ó, espacate, espacate com a mão junto, ó, ó, ó lá, ó lá, ele vai porque ele, ah, esticou a perna, mas não pegou mais a mãozinha dele, tá ali junto, pra acompanhar, isso é importante galera, porque se a bola é meia altura, se ele vai socar a perna, ele não vai conseguir pegar, às vezes ele pode errar, já vai com a mãozinha junto lá, show de bola lá, ó, ó, foi junto com a mão, pegou na ponta do dedo, que a bola tinha subido, posicionamento, que defesa, que defesa, sabe porque que é, não é, não é, foi fácil essa bola? Ele teve três, tinha três caras pra chutar nesse jogo, ele ficou pronto pros três caras, o primeiro cara é esse daqui, beleza, ó, o cara armou pra chutar, Mr. Ricardinho abrindo o braço, né, grande Ricardinho, um abração aí, meu, jogamos junto lá no, no Osasco, o Pé Físio Osasco, hoje treinador do Magnus, quero ver se eu vou pro Brasil pra te acompanhar aí, seguir, acompanhar o seu trabalho aí também, um abração, né, olha a dificuldade aqui que a gente, ele tá tendo aqui nesse momento, né, parece fácil, né, ah, foi um passo, o cara chegou, não, ele tava posicionado bem pra esse cara aqui que vai finalizar, né, a bola tá aqui, ó, ele vai finalizar, ele tava preparado, só que ao mesmo tempo, se vocês prestaram atenção, ele tá tendo uma leitura do corpo do jogador, leitura do corpo, que o cara pra chutar aqui desse posamento, ele tá mais virado pra um passe, então você pode ver que o Lucas, ele não encosta na trave, ele não gruda na trave aqui, ó, olha a distância que ele tá da trave aqui, porque ele tem uma leitura do corpo desse jogador, ele sabe que o jogador dali, do jeito que ele tá batendo na bola, ele não vai chutar no gol, então pra que que ele vai vir grudar na trave aqui, e ficar em pé aqui, ele vai perder muito, ele vai perder dois, três passos, e ele não chegaria nessa bola que ele chegou, daí continua, o cara dá o passe no meio, o cara tá sozinho aqui, ó, o cara sozinho aqui, mano, sozinho, ele vai ficar preocupado com esse cara, mas ao mesmo tempo, ele sabe que tem mais um cara aqui, galera, você tem que saber onde tá todos os jogadores do seu time adversário, além de saber da sua defesa, orientar, falar, muito importante, aqui deve ter acontecido uma situação, os caras voltaram no contra-ataque, saiu, ficou um três pra dois, olha o que acontece, ele virou o corpo, olha lá, ele posicionou o corpo, pra esse cara aqui, pode ver que ele tá no meio do gol, tá no meio do gol pra esse cara aqui, só que o cara foi malandro, e deixou a bola passar, ele deixou a bola passar, ó o cara finalizando sozinho, ó, finalizando sozinho, só que aí o goleiro tem que ter um posicionamento, leitura de jogo, e ter uma coordenação pra recuperar, olha a defesa que ele faz, meia altura aqui, que é uma defesa tópica, ó, 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 meu, aí vai falar o que do cara, tá de brincadeira, ó, isso é o que eu gostei, barreira, montou a barreira da hora, posicionou, e se preocupou só no cantinho dele, você pode ver o corpo dele, ó, tá fechado, porque ele sabe que dessa parte aqui, ó, até aqui, essa parte do gol aqui, essa metade do gol aqui, ó, essa metade do gol, isso que é importante pros goleiros, tem goleiro que tá entrando, tá de pra trás da barreira, tá, ó, essa parte aqui do gol, ela tá fechada pros dois caras da barreira, esses dois caras da barreira aqui, ó, esses dois caras aqui, eles tão fechando o gol, aquele lado, e o Lucas, ele só tem que preocupar com aquele cantinho, ele fecha muito bem numa posição, que o cara dá uma sapatata, mas ele defende com uma, ó, ó lá, em cima dele, porque ele só se preocupou, imagina se ele tivesse se preocupado, mano, a bola vai passar no meio da barreira, os caras vão abrir, não, você montou a barreira lá, fala pros caras ficarem fechadinhos, e você ali, ele fecha bem, fica na base, fica na posição certinha, top de bola, já levantou pra pegar a bola lá e vai, foi na pegada, ó, reação, atacou e voltou, ó, mais uma bola, várias bolas de defesa minha altura, pode ver que ele vai com as duas mãos, joga de luva, dedo cortado, tem galera que pergunta, pô, Magoleiro joga de luva, que espacate, eu tava falando da luva, mas eu vou falar desse espacate aqui, só voltado eu já falo desse espacate, vocês viram que ele joga com luva, com o dedo cortado, tá, se não me engano é uma luva da Decathlon, ou da Iviso, eu não sei qual que é, que acha que ele é patrocinado da Iviso, dedinho cortado, ele gosta, tem uma pegada, quem não jogou, e quer jogar de luva, mas ao mesmo tempo, quer ter uma adaptação pro futsal, sem luva, eu indico você tentar treinar com uma luva de 100 cor dedo cortado, ou se você tiver uma luva velha, que já tá com os tourados dedos, corta o dedo dentro, que ela vai te dar uma pegadinha legal na bola, em relação a chutes, de longe, porque é aquela mesma pegadinha da luva, e talvez você vai ter mais facilidade no lançamento também, beleza, vou soltar aqui, e depois já vamos entrar com a espacate, olha isso, ó, parou, o cara chutou de voleio, galera, olha o voleio, olha a técnica do espacate, eu não tinha visto essa defesa, eu não tinha visto, olha isso, ó, tá a pontinha do pé, que defesa, mano, aí, aí, a aula de reação, ó, ó, o cara vai dar o passe pro segundo pau, a bola desviou na perna do cara, ó, o Lucas, o Lucas tava vindo pra esse lado aqui, ó, ele tava vindo pra esse outro lado aqui, ele esticou a perna e conseguiu recuperar do outro lado, não, tá de brincadeira, ó, nossa, que defesa, olha ele andando, ó, ele tava indo pro passe pro segundo pau, olha o espacate que ele abriu voltando, galera, goleiro tem que ter elasticidade, goleiro tem que ter uma boa leitura de jogo, saber o que tá acontecendo no jogo, é muito importante você conhecer o jogo, saber o que pode acontecer naquela situação, aonde está a bola, tem que conhecer seu corpo, tem que ter uma ótima elasticidade, uma flexibilidade e agilidade, ele conseguiu fazer tudo isso aqui em um lugar, numa defesa só, numa defesa só ele conseguiu fazer tudo, ele conseguiu ter uma leitura de jogo, que ele já tava indo pro segundo pau, ele conseguiu ter um trabalho de deslocamento rápido, ele conseguiu ter uma leitura de jogo, que a bola desviou, ele conseguiu esticar a perna, ter uma mobilidade, uma agilidade pra chegar na bola, então, quer falar mais o que do cara? Vem, pega aí, brincadeira, né? Ó, com os pés, mais um espacatezinho com o pé, mais uma com o pé de novo, outro espacate, mais um espacate, pra quem não acha que ele só defende com as mãos, aí, mais uma no segundo pau, ó, ele tá preocupado com o chute, mas ó, o cara dá o passe, ó, é muito importante você ter leitura do corpo de jogador, galera, é importante ter leitura do corpo de jogador, que você sabe aonde tá indo a bola também, isso ajuda, não é pra você adivinhar, é pra você posicionar melhor o seu corpo, pra fazer uma defesa mais fácil, tá? Leitura, ó lá, o cara sozinho no segundo pau, ó lá, se ele tá moscando, achando que não tem ninguém, não, atacou a bolinha com o pé, tirou o passe, show de bola, leitura de jogo, ó, mais uma de novo, o cara tava antecipando ali já, outra, saída num contra um, espacate, hein, espacate meia altura, ó o cara na frente dele, ó, ó o cara atrapalhando ele lá, ó, ó lá, ó, vai dar desculpa, ó, mas o cara tava na minha frente, ele podia tomar o gol aqui e falar, ó, mas o cara tava na minha frente, ele tava procurando a bola, ele vai com a espacate seguindo, ó lá, ó, ó lá, não tem desculpa galera, você tem que saber, tem que procurar, tem que tá de olho na bola, vai acontecer que vai ter gente na sua frente, tudo, você tem que tá pronto, ó, ó, a saída de joelho, o pessoal me pergunta muito, mas Filó, quando que eu uso a saída de joelho? Aqui tá uma explicação bem legal, por quê? O passe sai um pouquinho longe, tá, ali o cara tá parado pra dar um passe, ali, vamos voltar aqui a situação um pouquinho, ó lá, é uma falta, os caras adivinhou, ó lá, e virou o passe, ó, ele tá, ele não sabe se a bola vai vir ainda nesse cara, ou nesse, quando a bola passa desse cara aqui, ele tem pouco tempo, um curto espaço de tempo, pra tentar fechar o ângulo do gol rápido, e nesse caso, a defesa do joelho serve, de sair de joelho ali, serve pra isso, a brasileira, pra você fechar rapidinho o ângulo do gol, isso é muito importante, e é pra isso que ele utiliza, então, a saída de joelho, nesse caso, ou um contra um, quando o cara tá muito perto, ou pra quando você quer diminuir o ângulo do gol, do cara que vai finalizar, que já tá dentro da área, você pode ver que o cara tá dentro da área, pra finalizar, ó lá, ó, você vê que o Lucas já sai de joelho, meu, ele já tá armando a base certinha, pra diminuir o espaço, isso que é importante pra você goleiro, beleza? Caramba, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, Lucas, brigadão, por ter deixado eu analisar você, meu, eu aprendi muita coisa aqui com você também, vendo isso, que eu peço pra vocês goleiros, vejam outros goleiros que jogam, como é que eles jogam, aprendem o estilo, pega cada um, um pouquinho de cada goleiro, e coloquem no estilo que você joga, e, meu, vai, dá pra aprender muita coisa, só assistindo os goleiros, beleza? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, obrigado TV Futsal aí, HD, pelo vídeo de hoje, quem quiser assistir o vídeo completo, tá no link na descrição, Lucas, um abração, tamo junto, sucesso pra você, tá? Espero aí que você tenha um ótimo ano, e uma ótima temporada, beleza? Tamo junto, até a próxima, é nóis! Já tô mostrando os espaços que ele tem disponível.